Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui pra esse canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Amaral e eu sempre tô compartilhando um pouco da minha vida aqui com a família do YouTube que tá crescendo cada dia a mais. E o tema do nosso vídeo de hoje, nada mais, nada menos do que, ó, aquele que mora aqui, ó, no nosso coraçãozinho que é... Oi, agora a agronomia! Sim! E mais um episódio aqui da nossa série tão querida, né? Especialmente aqui para os nossos agroseguidores, aquela série que deu um impulso gigante aqui no canal. Eu sei que vocês gostam muito e eu também gosto bastante, né? E como vocês viram aí pelo título do vídeo, hoje eu vou falar sobre todos os materiais que se utilizam no curso de agronomia. Teve um seguidor que comentou em algum vídeo aí e eu falei pra ele que ia fazer esse vídeo pra, né, esclarecer essa dúvida aí pra ele que ele tava com essa dúvida aí, ia começar o curso de agronomia. Então tá aí, eu vou deixar até o comentário ali aqui embaixo, eu vou procurar aí nos vídeos, né? Então se você ainda não acompanha essa série, tem o interesse por esse mundo agronômico aí, vá lá, acompanha, tem vários outros episódios aqui dessa série. Então eu espero muito que vocês gostem. Como eu sempre falo, né, no início do vídeo, vocês já estão acostumados, todos os meus seguidores aqui, chega de blá 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 e bora pro vídeo. Pra quem não sabe, ainda não me conhece, não acompanha os outros vídeos do canal, aliás, se inscreva se você não acompanha, né? Deixa aquele curtir aqui pra mim ficar muito feliz e ative o sininho aí porque eu sei que vocês vão gostar bastante do conteúdo que eu trago por aqui. Eu sou formada em agronomia, né, já comentei aqui com vocês, né? Tem vários vídeos falando um pouco sobre esse tema, eu sei que vocês gostam bastante e a gente tem a série como eu havia comentado, né? E hoje eu trago mais um episódio. Por que eu tô trazendo esse episódio hoje falando sobre isso, né? Porque realmente eu acho que é uma dúvida, assim, bastante relevante porque a gente entra na faculdade e não sabe muito bem o que fazer, então eu vou dar uma luz aí pra vocês exatamente e matarem um pouco da curiosidade pra vocês entenderem quais que são os materiais de agronomia. Assim como o dentista tem todas aquelas ferramentas, o médico e tudo mais, o estetoscópio e aquelas coisas, o engenheiro agrônomo também tem, gente. Então, assim, vamos lá, né, começar com esses materiais. E como tá esse clima de início de ano e tudo mais, daqui uns tempos começam as aulas nas universidades, então aí vocês já podem ter uma ideia do que vocês vão ter que adquirir ou do que vocês vão usar durante a tua graduação. E começando com o nosso primeiro objeto, nada mais, nada menos do que mala, gente! Sim, estudantes de agronomia usam mala, né? Como vocês podem ver, assim como qualquer curso, isso eu já vou dizendo que não é só o curso de agronomia que usa mala, mas, então, assim, eu usei praticamente essa mala aqui que vocês estão vendo aqui no vídeo aqui. A minha graduação inteira, eu tenho uma mala também daquelas que é de lateral, assim, que eu usava mais os dias que eu tinha que levar meu computador, alguma coisa no meu notebook pra fazer uma apresentação. Ela é até personalizada, com escrito no meu nome, o curso de agronomia, assim, bem bonita a mala, assim, foi minha mãe que me deu o presente. E ela é mais minha xodózinha, assim, e essa aqui eu usava bem dia a dia, essa mala aqui é da Perky. Eu não sei se é assim que fala o nome, mas ela, ó, é uma mala bem bonitinha, assim, eu tenho ela desde a época do meu cursinho, que eu fazia cursinho antes de entrar na faculdade. E, assim, ela é bem resistente, pessoal, então ela tá aí sobrevivendo. E pra quem não sabe, eu tinha começado outra faculdade direito, né, e tudo mais. Falei pra vocês, comentei, eu tava continuando usando ela ainda, sabe? Então é pra vocês verem o quanto ela é resistente. Mas mala, com certeza, é necessário. Principalmente para o... Não vou dizer principalmente, mas ela vai ter um papel um pouco mais relevante pro curso de agronomia, porque tem muitos lugares aí que o curso, ele é integral, pessoal. E vocês vão ver que em curso integral, assim, quem pegar esse tipo de grade, vocês vão conseguir ter a noção de que curso integral você vai sair com guarda-roupa na tua mala, principalmente. Porque no início, quando a gente entra na faculdade, a gente não tem idade suficiente pra ter carteira, ou não tem carro próprio. A mala de vocês vai ser a melhor amiga de vocês, porque aqui vocês vão carregar de tudo. Então, mala, com certeza, é o item essencial aí que você vai utilizar durante a sua graduação. O próximo item que eu posso dizer pra vocês, nada mais, nada menos, que é um item também que eu achei muito essencial, que também não serve só pro curso de agronomia, mas pra todos os outros cursos foi pasta sanfonada. Pra vocês terem uma ideia, olha a situação que tá a minha pasta. Se eu não me engano, essa pasta aqui, eu comprei ela quando eu fazia ensino médio, eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas coisas. E claro, né, de tanto uso e tudo mais, então, óbvio que ela vai se degradando, mas essa pasta sanfonada pra mim foi vida, porque, querendo ou não, na faculdade, apesar de ser um curso, uma engenharia, sempre vai ter papéis ou outros, né, então sempre tem que ter alguma coisa, e essa pasta sanfonada me ajudava muito a me organizar, porque aqui, ó pessoal, eu colocava todas as matérias que eu tinha no curso, né, e eu ia colocando, ou trabalhos concluídos, trabalhos para entrega, resumos para fazer, coisas para passar a limpo, era assim que eu me organizava junto com essa pasta sanfonada, e ela foi, com certeza, a minha melhor amiga, pra vocês verem tanto que tá o estado dela aqui, usei demais, e eu acho essencial que vocês tenham na faculdade uma pasta, assim, não precisa talvez ser a sanfonada, né, que seja ela um pouquinho maior, mas, assim, ela com certeza me ajudou a me organizar muito com essa relação de papéis e tudo mais, ou às vezes eu levava um resumo pra faculdade, fazia, colocava ali, então é bem interessante, sabe, porque podem saber que faculdade, uma coisa ou outra em papel, vocês sempre vão ter uma coisa ou outra, então, assim, tem essa questão que vocês vão fazer uma coleçãozinha de papéis aí. Ainda nessa questão de papelaria básica, eu acho que o curso, quando você entra na faculdade, a não ser que sejam outros cursos, assim, muito específicos, como arquitetura, algo do tipo, que acho que necessita de outros tipos de papéis, outros tipos de cadernos, não sei o dizer, né, mas, assim, o curso de economia é um curso como qualquer outro, né, você vai utilizar o famoso e velho caderno, como eu estou mostrando pra vocês, esse meu caderno aqui foi o caderno do meu segundo ano, eu sempre usava um caderno por ano, assim, um caderno de dez matérias, no caso, igual esse aqui, por ano, então, ao todo, eu totalizei cinco cadernos, né, pra vocês terem uma ideia, claro que tinha uma matéria ou outra que ela sempre tinha muito mais coisa pra escrever e tudo mais, mas daí eu dava uma reorganizada nas repartições do caderno e utilizava, né, as folhas que, de matérias que às vezes nem usava o caderno, e, sinceramente, tem matérias que sim, você não vai usar o caderno, e tem matérias que não, você vai usar totalmente o caderno, vai usar demais, então, claro que caderno é essencial, eu acho que dez matérias, ele é um caderno muito bom pra universidade, porque você pode separar ele pelas matérias, ó, como vocês podem ver, eu colocava aqueles post-its aqui embaixo, aqui em cima, pra realmente separar as matérias, ó, agrometrologia e hidráulica, nutrição, eu tive nesse ano, experimentação agrícola, aliás, se você não assistiu esse vídeo, em que eu falo sobre o segundo ano do curso de agronomia, eu falo como é que foi, sobre as matérias e tudo mais, vai lá, corra assistir, eu vou deixar linkado aqui em cima, sabe, que você tá perdendo tempo aí, mas, então, continuando, bom, esse caderno é caderno essencial, gente, como falei, caderno dez matérias, acho interessante, porque tem todas as repartições, e com certeza sempre vai ter bastante matérias pra gente colocar ali, apesar da minha grada, ela ser anual, realmente, como eu já comentei com vocês, eu acho que um caderno desse, pra mim, era suficiente durante o ano, então, tá tranquilo, gente, caderno é uma coisa bem essencial, um item essencial, com certeza você vai precisar na faculdade, ainda nesses itens essenciais, como falei pra você, nessa categoria, estojo, né, claro, né, pelo menos uma caneta, pessoal, eu sei, tem muitos amigos meus, assim, que eles iam pra faculdade, principalmente os meninos, né, no caso, as meninas já são um pouco mais cuidadosas com relação a isso, mas os meninos iam pra faculdade, às vezes, levando uma caneta e um lápis, então, mas tá tranquilo, alguma coisa que você possa escrever, agronomia não vai te exigir, é, lápis diferentes, ou algo do tipo, até um adendo, que eu vou dar um pouquinho mais pra frente a respeito de uma matéria, talvez ela exilie, mas aí é um caso específico, mas em relação a todo o restante do curso, não vai exigir coisas muito específicas, aquela caneta, né, famosa, pode ser aquela biquezinha azul, que todo mundo tá acostumado, e aquele lápis, eu acho que já é mais do que suficiente pra realmente, né, você poder tá escrevendo no caderno ali, eu tinha o meu estojo, ó, esse aqui é um estojo de gatinho, eu sempre fui ligar nessas coisas de material escolar, vocês sabem muito bem, mas assim, eu tinha tudo aqui, e assim, tinha muitas matérias que os professores, eles preferiam fazer um desenho, algo tipo, uma ilustração, sabe, a respeito de certo assunto, e eu tinha várias canetas pra realmente ilustrar, então eu vou falar pra vocês isso num vídeo, num vídeo do curso, né, explicando realmente em relação às matérias, que tinha uma matéria que ela tinha muito essa questão de desenho e eu adorava, então eu tinha todas as canetas coloridas ali, né, pra mim poder ilustrar, assim, ficar tudo bonitinho, mas como eu falei pra vocês, não é necessariamente, né, talvez seja um caso mais, assim, tipo, quem é mais ligado nessa parte do material, mas eu acho que a parte de caneta, o estojo, ele vem realmente pra representar a parte que, a ferramenta que você vai usar pra escrever no teu caderno, então assim, basicamente essas coisas essenciais que eu acho que todo mundo necessita, né. eu sei que tem muitos cursos aí, por aí, que eles têm mais o costume de usar notebook ou usar iPad e tablet, entre outras ferramentas, assim, pra escrever, o curso de agronomia, ele não, pra falar a verdade pra vocês, durante, assim, você vendo, né, um pouco dos aspectos do curso, ele não tem tanto esse costume, né, cursos acho que mais teóricos tem mais esse costume, o curso de agronomia, por ser um pouco mais prático, a gente não tem tanto esse costume, até porque vai de cada um, assim, que você vai pegando um jeito de escrever ou algo do tipo, então assim, essa ferramenta, talvez, talvez, não seja tão necessária, pra mim, assim, passei tranquilamente, vocês sabem que eu adquiri meu iPad depois que eu terminei a faculdade, passei tranquilamente sem o iPad, então por isso que eu acho que ele tem mais essa questão de cursos teóricos e cursos práticos, sabe, eles têm mais essa questão, e claro, quando envolve, como falei, a arquitetura é um curso que envolve desenhos, engenharia civil, por exemplo, eles, com certeza, seriam bem interessantes essas ferramentas, mas no curso de economia não tem tanta essa questão, sabe, durante que você utiliza uma ferramenta dessa pra ir pra aula, algo assim, mas aí vai de cada um, como falei pra vocês, eu tô mostrando pra vocês aqui o que que basicamente eu usei e que provavelmente vocês vão, assim, sobreviver dentro da graduação com essas coisas aqui que eu tô falando, pessoal. Vamos agora para um item essencial das engenharias, pode se dizer assim, e também em outros cursos que envolvem um pouco de cálculo. para a nossa querida calculadora científica. Esse aqui, já vou avisando pra vocês que é essencial, não tem como correr, não vai, porque assim, se vocês correrem, vocês vão mal na prova. Então, assim, não tem como correr. Tem muitas matérias no curso, durante o curso, em que a gente vai fazer cálculos e a bonitinha que tem que estar presente, porque tem muitas fórmulas que você só faz com a calculadora científica. Quando eu falo em calculadora científica, pessoal, não é a calculadora aquela que usa em contabilidade, que eu esqueci o nome dela agora, e não é aquela calculadora normal que a gente está acostumado a ver. É essa aqui, que ela é um pouco mais assim, completinha em relação a funções, ela tem mais função, né? Então, tem como você colocar x, colocar equação, raiz, essas coisas todas aí, e com certeza, vocês vão usar uma dessa aqui. seja em curso presencial, seja semipresencial, a distância e tudo mais, remotamente, vai usar a bichinha aqui, porque não vai ter saída, gente. Tem uma matéria ou outra, vocês vão cair nessa aqui. Então, assim, é essencial. E outra coisa, na prova, os professores, eles geralmente deixam usar, porque seria assim, até uma perca de tempo, a gente está fazendo certos cálculos, assim, vocês vão ver que na faculdade muda essa questão, ai, no ensino médio eu não podia usar a calculadora, mas na faculdade tranquilamente, porque a questão não é você saber fazer o cálculo em si, é a questão você saber resolver a situação, o problema. Então, é essa questão que eles colocam lá na faculdade. Mas, então, na prova eles deixam usar, e claro, aquela coisa, se você não tiver a calculadora no momento da prova, você não consegue realmente resolver a prova, você não consegue resolver isso à mão. Então, com certeza, essencial. Eu sei que tem cursos aí que eles utilizam calculadoras muito mais complexas, né, mas eu acho que a maioria das engenharias que eu conheci, assim, de pessoas, sempre tem aqui a nossa famosinha da calculadora científica. Essa aqui minha é muito antiga, para vocês terem uma noção, ela era do meu irmão, ele usou, assim, uma época do início da faculdade dele, assim, já faz tempo, gente, e, assim, eu peguei dele, e desde então, desde o primeiro ano, eu tive ela, usei ela, agora que ela foi acabar, ó, como vocês podem ver, se eu apertar ela aqui, ó, ela não aparece nada, agora que ela foi acabar, a bateria dela, eu tenho que trocar, mas ela foi, assim, a minha melhor amiga, a minha melhor parceira. Então, compre uma calculadora científica, essa aqui minha é da Cássio, a maioria tinha dessa marca Cássio, eu acho que já mudou até um pouco o modelo, mas eu sei que tem da HP, tem de vários modelos aí, e daí vai com o que você achar melhor, né? Mas, com certeza, item essencial na faculdade de agronomia. E o próximo item que eu vou falar pra vocês aqui, até eu vou tirar eles aqui, talvez seja um item que teve na minha faculdade, talvez não esteja na sua, mas geralmente é um item que a gente vê, normalmente, durante os cursos de agronomia, porque é uma matéria, assim, inicial, já falei sobre essa matéria aqui, que nada mais é do que as réguas de desenho técnico. Como eu falei pra vocês, tudo mais, agronomia, engenharia, e desenho técnico, ela vem como uma matéria de nivelamento, não vou me aprofundar tanto. Já conversei a respeito dessa matéria no vídeo falando sobre o primeiro ano da agronomia, vou deixar linkado aqui, caso você não tenha visto, e foi justamente nessa matéria que a gente utilizava esses esquadros aqui, a 100mm, gente, como vocês podem ver, eles são transparentes, vou tirar um aqui pra vocês, eles são transparentes. E nessa matéria a gente utilizava, não trouxe aqui pra mostrar pra vocês, mas a gente utilizava uma pasta, assim, catálogo, pra colocar os nossos projetos, folha Xamex, compasso, que é o meu compasso, eu não sei por onde que tá, ele sumiu, os lápis diferenciados, que eu falei anteriormente pra vocês, que acho que essa é a única matéria que vocês vão ter que adquirir os lápis diferenciados, aqueles lápis 3B, 2B, etc, aqueles lápis de desenho mesmo, porque todos os nossos desenhos eram feitos à mão, né, até um certo tempo, depois a gente foi começar a lidar com o AutoCAD. Mas, assim, basicamente, isso aqui é uma lembrança que eu tenho pra vocês, e olha que esquadro bonito, ele não tem a milimetragem, né, bem legal, assim, o resto dos materiais eu acabei vendendo, eu fiquei com esses aqui, né, por causa que eu ia vendendo pros caloros, no caso, e eu fiquei com esses aqui, no caso, ó, isso aqui, transferidor, né, então, esses são os materiais mais específicos, talvez nessa faculdade, o professor, como ele vai levando aí a matéria, ele não, não acha necessário, mas quando eu entrei, eu tive que adquirir entre essas réguas e os lápis e tudo mais, então aí vai, pode ser que varie um pouco de faculdade pra faculdade, comenta aqui embaixo pra quem já começou a agronomia, pra quem, né, pensa em fazer, se viu na grada aí, se tem desenho técnico, né, então, assim, é uma matéria de engenharia, realmente, mas como eu falei pra vocês, o termino talvez ela seja um pouco relativa, mas mostrando pra vocês, basicamente o material que eu utilizei durante a minha graduação, e como vocês bem sabem, que eu já comentei aqui, foi uma matéria muito legal, né, que eu tenho um carinho muito especial por essa matéria, que foi bem legal, eu gostava bastante de fazer os desenhos lá, desenho técnico. Bom, agora, ainda nessa questão, assim, dentro da sala de aula, ainda não saímos para fora da sala de aula, propriamente dito, né, o que eu posso falar pra vocês em relação a livros, eu não vou trazer, ah, livros, assim, que eu tenho de todo o curso de agronomia, tanto que ficou uns ali, eu selecionei alguns livros que provavelmente vocês vão ter contato, porque eles são livros bases, então, assim, sem eles, vocês não conseguem ter a continuidade na matéria, então, assim, são livros que precisa, é necessário mesmo, realmente, para um agrônomo, sabe, ter esse conhecimento a respeito. O primeiro livro que eu trago pra vocês aqui é do nosso Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, já comentei com vocês aqui no vídeo lá das matérias, falando que eu tive classificação de solos, e como vocês podem ver, os dois, tanto esse aqui como esse aqui que eu vou mostrar depois de identificação, eles são livros chaves que a gente chama, ou seja, sem esse livro aqui, por exemplo, se você quer classificar um solo, você não vai conseguir, então, por isso que eu falo que eles são essenciais e provavelmente vocês vão ter conhecimento desses livros aqui. Esse aqui eu comprei quando eu tive a matéria, né, e se você for ir enfoliando ele assim, vocês vão ver, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó, vocês vão ver que eles têm os solos assim como se fosse uma chave. O que que eu quero dizer com chave, pessoal? Vamos entrar um pouquinho aí mais a fundo. Chave é quando você analisa algum fator, alguma questão que você tem e daí você vai lá no primeiro item. Ah, tem vários itens, aí você vai ver qual que se aproxima mais daquilo que você está analisando, é muita coisa visual que a gente utiliza esses tipos de livro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, ah, daí vai pro próximo passo, até, e você vai de passo em passo analisando ali a amostra que você tem de passo em passo ou os valores dos números da análise de solo até você conseguir classificar aquele livro. Ou seja, quando você quer classificar alguma coisa tax... tá... táxi... tax... 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 tá... tá no... taxonomicamente... taxonomicamente... Difícil pra falar? Vocês vão precisar de uma chave. E pra classificar solos, não é muito diferente, já tá falando aí no nome da matéria, classificação de solos, a gente precisa de chave. O que não sai da diferença da mesma coisa desse aqui, ó. Só que esse é bem menorzinho, tanto que vocês podem ver que os dois, né, eles são, acho que... Ah, esse aqui da Flora, né? E esse aqui é da Embrapa, ó, pessoal. Depois eles são chaves, esse aqui, ó, puramente chave, ó, só que ele é bem menorzinho, porque a parte de angiospermas e diminospermas, que é a parte inicial lá que a gente começa a ter na parte de morfologia, eles são mais simples, mais tranquilos, realmente pra você saber identificar de qual família que é aquela planta. Ah, então, de qual família que é essa planta? Ah, então eu vou aqui na chave correr de acordo com o que eu tô vendo nela ali, sabe? De acordo com as características dela. Ah, eu quero saber se esse solo é um cambissolo, um lato solo, um organossolo, sei lá. Só que, então, assim, chaves são realmente pra gente poder classificar as coisas que tem ali. Então, por isso que eu falei pra vocês que talvez vocês tenham bastante contato com esses dois livros aqui. E o outro que eu vou trazer pra vocês também é dessa mesma, dessa mesma editora aqui, que é Instituto Plantaro de Estudos da Flora. É esse aqui que é um livro bem conhecido. Eu comprei ele no meu quarto ano porque foi quando eu tive plantas daninhas. Esse aqui é o Manual de Identificação e Controles de Plantas Daninhas. E vocês vão ver que ele é um livro muito bonito, ó. Deixa eu abrir uma página aqui pra vocês. Por exemplo, ó, ele é um livro muito bonito. Ele tem a imagem aqui da planta daninha e aqui todas as características dela, a família e tudo mais. Herbicida, ó, que pode ser controlado, né, pode ser misturado e controlado essa planta, as características gerais e tudo mais. Então, assim, é muito legal. Inclusive, aqui, como vocês podem ver, aqui tem a semente, foto da semente dela, né? Não, aqui tem a foto da semente dela, tava errando aqui. Aqui a plântula e aqui já a planta adulta, como vocês podem estar vendo aí. E realmente, gente, ele é um livro muito completo. Ele é como se fosse um álbum de fotos, só que um álbum de fotos de plantas daninhas, gente. E sabe que a gente tem inúmeras espécies aí. Quando eu fui fazer meu herbário, eu comprei ele e eu achei ele incrível e me ajudou um bastante, ó, tanto que tá marcado, se vocês verem, ó, ele tá marcado com um pochite, que é onde estavam as plantas que eu achei no meu herbário. Inclusive, eu achei, ó, uma quebra pedra, erva pombinha, arrebenta pedra. Essa aqui foi pro meu herbário. Então, assim, me ajudou bastante a saber identificar, porque muitas vezes elas estão em fase de plântulas ali, as daninhas, né? E é bem difícil, então esse livro aqui veio de grande ajuda, ele realmente é um manual, é um livro pra toda a vida, né? Claro que vão descobrindo novas espécies e tudo mais, mas eu acho que aqui já tem um bom conteúdo e daí você só pode ir atualizando ali com as suas próprias anotações. Então, eu trouxe esses livros aí. Os outros livros são mais específicos, aí depende do tipo de literatura que você acertar ou a literatura que o professor recomendar. E, basicamente, esses foram livros bem essenciais que eu utilizei durante a graduação. Ainda mais nessa questão assim de... das materiais que a gente utiliza ainda dentro da faculdade, dentro da sala de aula, basicamente, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu jaleco, o meu jaleco que eu utilizei durante a minha graduação. Está escrito aqui o meu nome, o logo da minha faculdade e aqui o curso, o símbolo do curso, como vocês podem ver. Jaleco, gente, jalequinho branco! E, assim, pra quem ainda não tem uma noção, o curso de agronomia tem muitas aulas práticas no laboratório. É como se fosse, assim, por exemplo, um laboratório de sementes, um laboratório de fitopatologia, um laboratório de fisiologia vegetal. Então, tem diversos cursos, diversas matérias aí que elas vão engoblar a parte prática laboratorial e vocês vão precisar usar aqui. Isso aqui. Geralmente, as faculdades, elas têm essa questão também de... é uma questão mesmo de segurança, né? Você tá utilizando um jaleco, aula de química, que é as mais iniciais, né? De nivelamento. Então, os geralmentos professores, eles exigem que tenha jaleco. Então, já não é mais uma questão opcional, mas eles exigem que tenha jaleco dentro do laboratório. Porque, imagina assim, tem muitos laboratórios que têm muitas amostras de experimentos e tudo mais e as amostras também não podem ser contaminadas. É como se fosse um laboratório de gente humana, sabe? Tipo, questão de sangue e tudo mais. Então, imagina o laboratório de plantas. As amostras lá. Então, não podem ser contaminadas. Então, isso aqui vira como uma ferramenta essencial para que você trabalhe dentro do laboratório ou para que você assista as suas aulas práticas que ocorram dentro desse ambiente. Então, com certeza. Mas aí, também tem questão, assim, que certas especificações do jaleco, que pode ser padrão ou algo do tipo, venha com que a professora, ela comente com vocês a respeito da especificação que ela quer, o tecido ou algo do tipo. Ou, às vezes, fica da própria turma. Ou, às vezes, fica do seu gosto mesmo, sabe? Então, aí, vai... Você vai vendo conforme os seus professores. Mas eu acredito muito que o jaleco, ele seja... Durante o curso de graduação, ele seja uma ferramenta ainda muito essencial e até exigível, sabe? Então, porque... Geralmente, chega um ponto que você chega ali na faculdade e você tem as aulas práticas, que vai ser durante todo o curso, você não consegue entrar dentro do laboratório sem um jaleco. Então, assim, objeto essencial aí, né? E vamos agora para as coisas mais específicas do curso, que é saindo de dentro da sala de aula e colocando o nosso pezinho para fora ali, né? Para começar as nossas aulas práticas. O curso de agronomia, ele é muito conhecido por ter aulas práticas justamente na fazenda, né? Colocar o nosso pé no mato lá mesmo, né, pessoal? Colocar a mão na massa. E, basicamente, agora eu vou mostrar todos os itens essenciais que eu utilizei durante a faculdade e que foram bastante interessantes aí. Eu acho legal vocês terem. E nada mais, nada menos, nada menos importante. Na verdade, o mais importante, eu vou começar pelo primeiro item, que é o nosso protetor solar. Eu trouxe esse aqui meu até. E, gente, ele está novo porque eu comprei esses dias, porque eu vou começar meu trabalho de campo e daí eu preciso. É essencial. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Protetor solar é essencial. Eu acho que indiferente, né? Acho que todo dia a gente tem que usar protetor solar e o agrônomo, ele tem que triplicar essa questão de protetor solar. Porque, pessoal, vocês estão trabalhando sob o sol. Então, assim, constantemente, às vezes sol, às vezes quase meio dia, e às vezes, né, não sabemos qual região, qual a quantidade de insolação que vocês podem pegar aí, porque depende de tudo, região e tudo mais, mas sol ainda se torna muito perigoso na questão de profissão do agrônomo. Não é isso, a gente pode achar, não, a gente é novo, não vai acontecer nada, mas lá pra frente pode ser que venha as consequências. Então, assim, andem sempre com o protetor solar. Esse meu aqui é o fator 50, vocês sabem que eu sou um pouco mais moreninha, então acho, assim, que pra mim já é essencial, mais claro, as pessoas mais claras, e tudo mais, tem que andar com o protetor solar e sempre estar reaplicando, sempre ter no carro, sempre ter na mala, qualquer coisa que vocês forem fazer fora, usem muito o protetor solar, como eu falei pra vocês. Os campos, eles dificilmente vão ter uma sombrinha pra gente se encostar ali, porque vocês sabem como que é a disposição de uma lavoura, então você vai estar ali, ó, constantemente exposto sobre o sol, então é muito importante se cuidar sobre isso. Então, o protetor tem que fazer parte totalmente da vida do agrônomo, não adianta, pessoal, e isso é questão de cuidados mesmo com a gente. O outro item que eu trago pra vocês, que é praticamente irmão do protetor, né, assim, são íntimos que nada mais, nada menos do que é água. Olha a água, olha a água, olha a água mineral, água mineral. Gente, isso aqui é material essencial. Se você, aí que as pessoas levam, vocês verem seus amigos, seus colegas, levando sua garrafinha de água para a sala de aula e ir nos cursos relativamente deles, então, assim, que eles ficam o tempo inteiro sentados dentro da sala, vocês imaginam, então, o agrônomo. É a mesma história do protetor, gente. Se você tá lá sob o sol escaldante lá, olhando a sua lavoura ou numa aula prática, como é o caso de vocês aí, que ainda tá na graduação, né, no caso. Água, mas que essencial, gente. Água, assim, é tipo, claro que essa garrafinha aqui tá pra representar pra vocês, mas tem muita gente que leva aquelas garrafas enormes que a água vai esquentar. Eu vou avisando pra vocês, mas, assim, você tendo a água como se você tivesse o oásis ali no meio do deserto, né, pessoal? Então, assim, se você tá ali sobre o sol, com certeza, a taxa de desidratação é muito maior, você tá transpirando e tudo mais, então, água é essencial pro corpo. Eu acho que isso nem é nem, né, não deveria nem estar falando tudo isso aqui pra vocês saberem quanto é essencial, então, isso tem que fazer parte do material. Essa dupla aqui, ó, a dupla é essencial. Se vocês forem pensar em primeiras coisas que vocês têm que comprar pra fazer esse curso, isso aqui, isso aqui tá mais do que excelente e daí vocês podem ir pra sala de aula, podem esquecer o caderno, a mala, o lápis, o esquadro, mas isso aqui, meus amigos, quando vocês forem pra aula prática, saírem pra campo, não esqueçam. E agora vamos para a famosa marca registrada do Agro Boy, do Agro Girl aí, que nada mais, nada mais, nada menos do que a nossa famosa butina. Acharam que não apareceu uma butina por aqui? Pois bem, até tinha nenhum cabelo aqui. Trouxe minha butina pra falar a verdade pra vocês, não limpei ela, como vocês podem ver, ela tá suja de barro. Essa é a realidade do agrônomo, já vão se acostumando. Essa é a minha butina que é da Wrangler, gente, caso vocês tenham curiosidade, eu sei que tem butinas aí tanto lá da John Deere, da Case e tudo mais, das marcas aí de tratores e das mais diversas, né, marcas aí. Essa aqui é aquela butina comum que vocês estão acostumados a ver, né, de, tipo, como se fosse camurça e tudo mais, aquela butina de cano mais baixo, como vocês estão vendo daqui. É, pra falar a verdade pra vocês, eu não usava butinas em todo dia da minha graduação. Se tivesse aula, se eu soubesse que tinha só aula teórica, às vezes eu ia de tênis mesmo, sabe, não tem essa preocupação, ai, porque eu faço curso de agronomia, eu preciso ir de butina todo dia pra aula. Se você gosta de usar a butina, tudo bem, tudo tranquilo, mas não é aquela necessidade. Mas, eu já digo pra vocês que no campo já vira necessidade. Porque, vamos, vamos aos, né, as questões aí que envolvem tudo isso, pessoal. Uma coisa, segurança, emborrachada, ela é mais grossa, emborrachada, pra não escorregar, como eu falei, mais grossa, então assim, isso já te livra um pouco. Você vai tacar, e gente, sinceramente, vocês vão tacar o teu tênizinho Nike, ali branquinho, adidas, no meio do mato? Não vai, né, gente, pra ficar nesse estado aqui? Não vai, então às vezes tá chovendo, ela protege muito mais o pé, ai, ai, você molhou o pé, ela, como eu falei, por ela ser grossa, ela não vai te deixar tão com o pé molhado, assim, já te dá um tempo de você levar e trocar realmente, tirar a putina e trocar, então assim, é questão de utilidade lá no campo. Como eu falei pra vocês, tinha dias assim que, ai, o campo não tava tão alto e tudo mais, então eu ia com ela, sabe, ela era mais utilizável assim no meu dia a dia, em questão assim, de aulas práticas ou algo do tipo, mas caso o campo já tivesse numa altura boa e que eu já não conseguisse ver ele tão, né, assim, abertamente, né, ele já começasse a fechar, eu usava a minha texana, ó, até trouxe ela aqui, também tá num estado de calamidade, coitada, como vocês podem ver, e a minha texana, essa aqui, acho que eu já comentei no canal, mas essa aqui, a minha é da Jacomo, eu não sei se fala assim também, mas eu comprei ela lá na Brasil Cowboy, no site da Brasil Cowboy também, bem no início da faculdade, e por que que eu comprei a texana? Pelo fato de, isso que eu falei pra vocês, aulas práticas, ou às vezes tinha que fazer um experimento, eu tava lá no meio do campo, o campo já tava fechando, já tava numa altura boa, e isso é uma questão, pessoal, de segurança novamente, ela tem, ela é de couro, como vocês podem ver, e ela tem o cano muito mais alto, eu sei que tem as texanas, que são cano mais baixo, mas eu preferi colocar o cano mais alto, e daí o que que acontece, texana, ela é mais alto aqui, caso ataque de cobra, gente, isso é uma coisa irrelevante, qualquer bicho que vem em você ali, a hora que ela, né, atacar aqui, ela não vai pegar em você, pela grossura, e tudo mais, então isso já é uma questão de segurança, e outra coisa, essa texana aqui, pessoal, dura a vida inteira, sabe, eu vou tá aqui com 80 anos, e eu vou mostrar essa aqui pra vocês, gente, porque, elas são texanas muito boas, muito resistentes, e aqui é muito mais grossa do que aquela, aquela outra botina que eu mostrei pra vocês ali da Wrangler, então tem também de várias, diversas marcas, diversas estampas aqui, até há quem use para sair, ir em rodeios e tudo mais, quem gosta bastante, tem muitas amigas minhas que usam assim, como se fosse, é, realmente um sapato do dia a dia, e basicamente isso é uma coisa essencial, e como eu falei pra vocês, se você quiser usar aí no dia a dia, todo dia no curso de agronomia, pode usar, mas eu acho que esse tipo de sapato, ele vem realmente como uma ferramenta, pessoal, pra campo, pra vocês estarem protegidos mais no campo lá, e tudo mais, e como eu falei, se pegar uma chuva, e tudo mais, se aquela já era grossa, a texana então, melhorou ainda, melhorou ainda mais, pelo fato de que ela é muito mais grossa, e tu talvez nem passa chuva pro teu pé, e você fica tudo molhado, e essa é toda essa questão, então, é questão de utilidade, gente, não é questão de bonito, também são bonitas, porque eu escolhi a estampa ali, gosto muito da estampa dela, em relação a texana, mas, claro, aí é questão de gosto, e tudo mais, mas, trazendo pra vocês, por que que vocês devem adquirir algo assim, ainda nessa questão de proteção, como eu falei pra vocês, tudo que eu tô trazendo pra vocês aqui, eles têm um objetivo, não é só pra comprar, por comprar, no meio do campo, basicamente, precisamos do que? Do nosso famosinho chapéu, ou do nosso famosinho boné, bom, esse chapéu meu aqui, gente, ele era o, como vocês podem ver, tá escrito o curso aqui, a minha faculdade, ele era um chapéu, em que o centro acadêmico, ele usava, ele vendia, sabe, e eu acho que a maioria dos centros acadêmicos, das faculdades, eles têm esses chapéus pra vender, assim, que ele é como se fosse uma palhinha, sabe, e tem a faixa do curso, né, com a cor do curso, e fica louco de bonito, assim, então era um sonho de consumo, de qualquer calor que entrava, na faculdade, como vocês podem ver, e esse aqui, realmente eu comprei ele, quando eu entrei na faculdade, do centro acadêmico, maravilhoso, né, centro acadêmico, geralmente sempre tem os, os adesivos, chaveiros e tudo mais, faz a revenda aí, e com certeza, esse chapéu usei muito no meu, no campo, inclusive usei as minhas fotos de formatura, a maioria das pessoas que entram no curso de agronomia, eles têm esse chapéu aqui, uma que ele dá maior proteção aqui, por causa da área dele, que ele é muito maior, que se fosse um boné, né, e outra que assim, você fica ali, com o seu curso na cabeça, pessoal, todo bonito, todo uniformizado, entendeu, então com certeza, chapéu é essencial, novamente pela questão do sol, ah, mas as meninas podem falar, mas a gente tem cabelo comprido, mas a questão da orelha, pessoal, a orelha também queima, a orelha tem, né, é parte da nossa pele, parte do nosso corpo, então assim, é necessário você estar protegendo, né, então com certeza, isso aqui já é questão de sol, trouxe um boné aqui pra vocês também, só pra representar, uma coisa que eu falei pra vocês, vocês vão ganhar inúmeros bonés, nos dias de campo, durante o curso de vocês, mas então assim, duvido que vocês não tenham um bonézinho, pra vocês aí na mala, que vocês forem andar, e forem pra campo, então sempre levem o chapéu ou boné, então acho que é de extrema necessidade, só pra realmente não ficar sem nenhuma proteção aí pra vocês, realmente, então isso já entra também na questão do sol lá, como eu tava falando pra vocês. Agora, vem uma revelação nesse canal aqui, que vocês vão entender, que só se vocês assistiram aquele vídeo que eu postei arrumando o meu guarda-roupa, que vocês viram a quantidade de camisa xadrez que a Bruna tinha naquele guarda-roupa, mas por que tanta camisa xadrez? Por que os agrobóis, as agrogrills, andam tanto de camisa xadrez, ou andam tanto de botina? A botina já foi explicada aqui, o mistério, mas por que a gente anda tanto de camisa assim? Tudo tem uma explicação. Vamos lá? A camisa entra aí como um dos itens para o nosso material escolar agronômico aqui, como vocês podem ver. E eu acho que eu não preciso nem falar muito o motivo dela, novamente, né? Sol, exposição ao sol. A camisa, quando você tá assim com camisa mais fininha, como é o caso das nossas camisas xadrez, por isso que a gente usa tanta camisa xadrez, pessoal. Por isso. Tá aí o código de vestimento. Camisas assim, elas são geralmente mais finas, então elas protegem mais o sol e não deixam a nós com tanto calor. Outra coisa, os alérgicos aí de plantão, com qualquer bichinho, qualquer coisa assim, como a Bruna aqui, né? Já fica mais protegida nessa região no braço, e como a gente geralmente tá de calça comprida, então ficou protegida tudo legal. Quem nunca entrou aí dentro de uma plantação de milho, quando o milho já tava alto, né? E não saiu se coçando todo ali, né? E tudo isso. Essa é a realidade. Então, assim, realmente a camisa, ela veio como um auxílio aí pra questão de proteção. Sol, proteção de entrar dentro da lavoura, de insetos, de qualquer coisa que você pode ter, e realmente mais uma vez de proteção. Não é boniteza, não é porque eu quero ser, ai, quero ter um código de vestimento bonito no meio do campo, mas realmente a gente utiliza as camisas pra realmente essa questão de ser muito mais prático pra gente ir pra campo. Uma camisa ou outra aí... Ó, os passarinhos estão concordando comigo. Uma camisa ou outra, assim, sempre pode ter, sim, com certeza, sabe? Que eu acho que vocês vão usar mais. Então, toda vez que o seu professor, sua professora for falar assim, ó, pessoal, amanhã tem aula prática e tudo mais, leva a camisa, porque vai ser de muita utilidade, aí vocês vão ver. Depois vocês me contam, e vocês vão me dizer se não faz diferença ou não aí no campo, e vocês vão pegando as mães aí de como sobreviver aí em aulas práticas e tudo mais no dia a dia, que nada mais do que é o trabalho do agrônomo em si, né, pessoal? Um item, não, talvez não seja essencial, mas, talvez seja legal, né? Por, assim, daí já entra um pouco na questão da vaidade, né? Porque a gente gosta de estar em camisa xadrez, né? Botina e óculos escuro. Claro que eu sei que às vezes é uma questão um pouco também de respeito com o professor, já vou falando isso pra vocês, tem muitos professores que gostam que vocês estejam olhando ali e o óculos escuro, ele não vai ter essa questão de você, né, ele fica escuro, né? O professor não consegue ver, parece que com quem ele tá explicando as situações. Então, assim, professor que deixa tranquilamente usar aí óculos escuro em aula prática, tudo bem, né, pessoal? Mas tem professores que realmente se incomodam com isso, então você tem que ver já uma questão disso. Como falei pra vocês, não é um item essencial, mas é um item bom, como falei, novamente, sol, 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 sol e sol e nada mais do que um óculos escuro. Só eu coloquei esse meu aqui porque ele tem grau na lente, como vocês sabem, aqui é a pessoa nilpe, né? Então, dificilmente eu ia de lente de contato pra faculdade, tá? Na época que eu estava na faculdade, eu não usava lente de contato, eu não sei por que que eu tô explicando isso aqui agora no vídeo, mas eu tentava com esse aqui. Então, óculos de sol é uma coisa que pode ser, assim, uma boa ferramenta pra te ajudar, mas veja um pouco dessa questão aí, porque se você estiver tendo aula prática no campo, professor, às vezes os próprios professores vão lá, colocam óculos de sol aí, tranquilo, pessoal, sem nenhuma neura, mas veja, assim, como é que funciona a dinâmica da aula de vocês aí, porque é interessante. Bom, agora um item bem específico que eu posso dizer pra vocês aqui, que também vai, ele é aquele item dependedor do professor, né, e é um item pra uma matéria específica que eu vou virando pra vocês, que é a lupa de aumento do agrônomo. Quem já viu um agrônomo aí com uma lupinha dessa? E tem lupas das ModRest, agora tem até aquelas lupas que colocam na câmera do celular mesmo, é super interessante, é bem legal. E assim, ó, a minha é essa aqui, ó, pessoal, ela vira, que ela dobra e fica pequenininha assim, e a minha é essa aqui, e vocês vão ver, ela tem até a luz, chique, ó, mostrando pra vocês aí, bem chique, tem luz, e ela vem na caixinha e tudo mais, essa lupa aqui eu comprei em conjunto com a minha turma na época, então todo mundo se juntou e comprou no mesmo lugar, aí a questão de freto foi bem menos e tal, e assim, por que que eu digo que é uma coisa muito específica? Talvez o professor não ache necessário pedir pra você, talvez você não ache necessário, mas ela é sim uma ferramenta que vai ajudar bastante você durante o curso de graduação, porém, a partir de que você esteja fazendo algum experimento que tenha relacionado com doenças, com fito, no caso, fitopatologia que a gente chama, porque basicamente a lupa, ela vem de auxílio pra você conseguir enxergar as estruturas ali do fungo, sem certos fungos, certos patógenos que a gente fala aí dentro da economia, só dando embasamento geral, porque eu não comentei sobre isso com vocês, mas que eles têm estruturas específicas, e olhando, às vezes dentro de uma, na superfície da folha ou embaixo dela e tudo mais, assim, com o auxílio de uma lupa e tudo mais, que a gente coloca a folha aqui, você consegue analisar aquele patógeno e analisar mesmo uma pústula, algo tipo assim, se é realmente aquela doença que você está imaginando ou não, então isso aqui vira uma ferramenta de campo pros agrônomas, e claro, lavoura, sempre vai ter uma doença ou outra, né, então é bem interessante, e como eu digo pra vocês, vocês são estudantes, vocês estão entrando nesse mundo de agronômico, o agrônomo com o tempo ele vai ficando com o olho mais clínico, já não acha tão necessário pegar uma lupa e ir lá olhar bem, mas tem certas doenças que elas têm, assim, essa dúvida, e é bom realmente até pra aprender, pessoal, porque vocês verem bem certas estruturas, assim, é algo bem legal, sabe, como falei, foi o meu professor que achou necessário, meu professor de fitopatologia, achou necessário a gente comprar, e é uma ferramenta que eu tenho até hoje, e ela vai durar por muito tempo também. Pra finalizar já esse vídeo, eu já vou mostrando assim, ah, Bruna, mas você tá falando tanto de sol, 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 mas o curso de agronomia não acontece só no verão ou só quando tem sol, né, e nos dias lá que tá tendo aquele vento delicioso no nosso rosto, ou que realmente, né, tá chovendo, Bruna, o que a gente faz? A professora quer fazer aula prática na chuva? A gente vem com as nossas famosas jaquetas do curso de agronomia, aí vocês ficam se perguntando por que que o curso de agronomia ele faz tanta jaqueta e os outros cursos não fazem, geralmente eu falei, gente, tudo tem uma explicação. O curso de agronomia, curso de veterinária, esses cursos assim que tem, que, né, saem um pouco mais pra fora, eles geralmente sempre fazem as jaquetas do curso, eu já mostrei pra vocês essa jaqueta aqui pra vocês, né, e não é assim um motivo, talvez, assim, muitas vezes as pessoas comprem por ser bonita, mas ela é muito usável, pessoal, porque, assim, como eu falei pra vocês, nem todo dia vai estar sol maravilhoso e tudo mais, né, como aqueles outros vídeos que vocês vão utilizar quando estiver nessa situação. O problema é quando tiver, assim, aqueles dias em que o seu professor vai querer fazer aula prática, lá às oito horas da manhã, às sete, seja qual hora que for, então dia de inverno, principalmente aqui na minha região, quem é sul vai entender muito bem isso, talvez lá mais pra cima, eu não acho tão interessante isso, mas quem é sul entende muito bem a necessidade disso aqui. A minha jaqueta é aquela estilo americana, mas ela é uma jaqueta que não, dificilmente ultrapassa vento, assim como as universidades, elas escolhem fazer aquelas corta-vento, que é muito interessante também, então, ela me protegia bastante quando eu ia pra aula prática, quando eu ia, quando eu ia pra aula prática, quando eu ia mesmo pra campo, alguma coisa fazer pra fora, e tava um vento muito forte, porque, como vocês sabem, não tem quebra-vento nesses lugares, geralmente, em relação à lavoura, então, assim, jaqueta é algo essencial, basicamente pra gente não congelar, pra gente não passar frio, né, então, com certeza é uma coisa que eu usei bastante, eu posso dizer pra vocês. Um outro item que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, que eu não achei, mas eu tenho, que é a capa de chuva. Teve professores meus, sim, que, por mais que estivesse chovendo, aquela garoa mais, de boas, ou uma chuvinha, assim, né, mais, não tão relevante como um temporal, mas uma chuvinha, né, mais ou menos, a gente ia, assim, pra aula prática, por isso que eu tenho uma capa de chuva, e muitas vezes, aí, você vai se deparar com situações que você precisa fazer, você precisa ver alguma coisa em campo, e tá aquela chuva, assim, aquela garoa, e você não sabe o que fazer, então, você vai lá, coloca a sua capinha de chuva, e, tranquilo, né, vai lá, e vê o que você precisa ver, e volta, então, essas coisas são essenciais pra quem trabalha fora, gente, então, e não digo, ah, e só durante a graduação vocês vão usar isso, esses objetos que eu tô falando aqui, pelo resto da vida profissional de vocês, então, entendam que isso, assim, é uma coisa relevante, se muitas pessoas, muitos agrônomos usam, é porque é relevante, tudo tem uma utilidade, como falei pra vocês, então, isso vai ser de muita grande utilidade, com certeza, e essas, assim, são as revestimentos mais partes invernais. Então, é isso, pessoal, esses foram os materiais que eu utilizei durante o curso de agronomia, e eu espero que eu tenha trazido bastante informação pra vocês a respeito do que vocês podem estar preparados a vir a esperar aí do que vocês vão encontrar por meio da graduação, espero que quem esteja começando o curso aproveite o curso com muito amor, muito carinho, assim, porque é uma experiência e tanto, durante a graduação eu tive muitas coisas legais que eu vi, muitos lugares que eu conheci, coisas diferentes, assim, então aproveitem, assim, isso de coração, vejam isso como se fosse uma parte da vida de vocês, porque realmente, se é isso que vocês realmente querem e vocês realmente escolheram, vocês vão se deparar com esse estilo de vida aí e tudo mais, de campo, o resto da vida, né, basicamente, então, eu espero que vocês aproveitem bastante essa época de faculdade, é uma época muito gostosa, muito boa, e claro, quem já está aí, quem já está pelo meio, já tem uma noção mais ou menos do que eu falei aqui, mas também que, aproveita esse finalzinho, cada fase do curso de agronomia é uma fase muito boa, ela tem as suas características e claro, cada profissão traz as características que a gente deve levar e que a gente vai se adaptando e o curso de agronomia, ele traz basicamente, ser agrônomo traz essas características que eu falei para vocês aqui, então, eu espero muito que vocês tenham gostado e, né, sanado as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa aí que vocês me perguntem assim como esse seguidor meu veio e perguntou a respeito que gerou esse vídeo aqui para vocês, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer, me siga lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui também, que lá eu sempre estou postando alguma coisa ou outra no meu dia a dia aí e vocês estão muito mais perto ou se quiser bater um papo lá também pode mandar mensagem que eu vou responder com o maior carinho, então é isso, gente, até o próximo vídeo dessa série incrível aqui do Agora Agronomia que vocês podem ver aqui sempre por pelo canal e a gente se vê por aí também com os outros conteúdos do canal. Então, tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!